O espaçamento relacionado aqui com a sombra, o ataque, já falei aqui a questão da broca que ocorre no mogno e na Andiroba, a questão de crédito para fazer o cultivo e nessa questão do crédito eu acho que tem uma discussão tanto no Ministério da Agricultura como no Ministério do Desenvolvimento Agrário, recurso existe, mas o acesso é que é dificultado. Então, há uma discussão para se montar a planilha, porque tudo vai em função da questão da existência de uma planilha. Então, se está se discutindo isso aí, naturalmente que a cooperativa de Itamiaçu tem contribuído muito para ajudar nessa questão. E, além disso, a própria cooperativa, junto com a agência do Banco da Amazônia na região, conseguiu, junto com o gerente, os primeiros financiamentos na forma de sistemas agroflorestais. Então, esse ano foi liberado os primeiros créditos lá para plantio em sistemas agroflorestais. E a questão de mercado de novos produtos. Bom, os benefícios que traz essa questão aí da utilização dos sistemas agroflorestais, a melhoria do solo, por causa exatamente do que eu comentei para vocês, a questão da ciclagem de nutrientes, a manutenção e retenção da umidade, porque está solo coberto, a questão da biodiversidade, porque você está diversificando e evitando a abertura de novas áreas, então, você, de alguma forma, mantém mais a biodiversidade, o impacto ambiental é menor, a questão do trabalho é mais agradável, você está trabalhando na sombra, se você trabalha em sistemas agroflorestais. Como você está trabalhando com vários produtos, então, estrategicamente, você pode colocar produtos que vai produzir durante o ano, então, você pode escalonar essa produção e ter safras em várias épocas do ano, então, o ano inteiro você ter, poder estar tendo renda, não ficar concentrado na questão de uma época só, quando você trabalha em monocultivo, a redução do uso de defensivos, produtos mais saudáveis e a questão dos serviços ambientais, que eu acho que eu já comentei alguma coisa sobre essa questão dos serviços ambientais, que é um fator importante, que eu acho que a gente deve ser considerado se a gente está trabalhando dessa forma e ter algum tipo de compensação. Então, a gente precisa realmente agora quantificar esse serviço para, quem sabe, um dia a gente está recebendo pelos serviços ambientais quando utilizando esse tipo de sistema. Então, as dificuldades desse sistema para realmente você estar trabalhando, um sistema já mais complexo, você está envolvendo uma série, uma quantidade maior de cultura na mesma área, aí vai desde a questão da administração, que eu acabei colocando aqui, o gerenciamento desse tipo de sistema, as combinações de plantas, que já foi comentado de alguma forma, o espaçamento está relacionado com isso, a questão da colheita, a necessidade de mais pesquisa, que a gente realmente tem trabalhado, mas eu acho que a gente precisa intensificar mais as pesquisas, o que os agricultores têm reclamado um pouco isso aí, e a questão da certificação. Então, eu acho que a gente, quantificando esses serviços, a gente tem condição de se estar trabalhando com uma certificação para esse tipo de sistema e realmente a gente ter um diferencial no mercado por esse tipo de sistema. E associado a isso, a todo esse processo de diversificação e como a gente está partindo para o lado de fruteiras, é necessidade de se estar associado, de ter uma agroindústria para poder estar processando essa produção. Então, se não tiver essa questão do processamento, então a cooperativa tem essa unidade, foi apoiada muito pela Jaica, na fase inicial, mas hoje eles têm trabalhado com crédito próprio e buscando financiamento através do banco para aumentar a capacidade de processamento e de armazenamento. Aí a questão da transferência de tecnologia desse tipo de sistema, a gente estima, não é uma estatística oficial, mas a gente estima lá, junto com o pessoal que conhece um pouco a área, que já existe naquela região de Tomé-Açu, em torno de 8 mil a 10 mil hectares plantado nessa forma de sistemas agroflorestais. Então, a gente acredita muito nisso e a gente tem trabalhado com a questão de alternativas à queimada, na Embrapa, o trabalho que eu desenvolvo. Então, a gente está também incentivando, junto com os agricultores, a gente tem um trabalho participativo com eles, onde a gente está incentivando esse tipo de sistema com base no que os agricultores japoneses estão fazendo. Claro, adaptando para a situação da agricultura familiar. Então, a gente tem recomendado a questão, temos trabalhado a questão do preparo diário sem uso do fogo, manejando a vegetação secundária no preparo diário, através da trituração dessa biomassa, onde estão os nutrientes acumulados dentro do sistema. O plantio incorpora o conceito de plantio direto. Estamos incentivando a questão da diversificação dessas áreas, não ficar em monocultivo, então diversificar a produção. E também partindo para essa diversificação através dos sistemas agroflorestais. Então, isso é uma própria demanda dos agricultores familiares que a gente tem trabalhado. São 42 famílias que a gente está desenvolvendo esse trabalho. e foi através de intercâmbios feitos lá em Tomeaçu que a gente conseguiu, de uma certa forma, com que os agricultores adotassem, nessa fase inicial, esse tipo de sistema. Então, a gente está implantando esse tipo de sistema. Então, a gente trabalha muito na questão da capacitação dos agricultores para a produção de muda. Todo esse processo, a gente está capacitando os agricultores para a implantação desse tipo de sistema. O intercâmbio com a cooperativa não pode estar fora. E o intercâmbio entre as próprias comunidades que a gente está trabalhando. Então, a gente tem trabalhado também dessa forma. A gente também tem trabalhado, utilizado muito essas áreas de Tomeaçu nos treinamentos que a gente tem feito pela Embrapa. Já foi discutido pelo representante da JAICA a questão de capacitação. Cursos internacionais em sistemas agroflorestais, não só para o brasileiro, mas para os países da Amazônia vizinho nosso. Também a gente tem feito anualmente. Nós já fizemos três cursos, ainda tem previsto ainda mais cursos. E estamos ampliando, além de Belém, para outras regiões como Amazonas e Rondônia. Também a gente utiliza nas aulas, na disciplina de manejo de sistemas agroflorestais. Então, a gente também utiliza isso para aula prática com os estudantes, tanto de mestrado como de doutorado. Na Universidade Federal do Pará e na rural da Amazônia. Então, a gente utiliza bastante, para essa parte do sistema, o apoio dos agricultores da cooperativa de Tomeaçu que pratica esse tipo de sistema. Bom, o mais recente desafio que a gente está junto com o pessoal da cooperativa e a Natura. A Natura é uma empresa de cosméticos brasileiro. Vamos dizer, no desenvolvimento de um sistema para DND, não no formato tradicional que é feito, mas em sistemas agroflorestais e também com base agroecológica. Então, a gente está iniciando esse trabalho com o apoio da cooperativa, por causa da experiência dele já com sistemas agroflorestais. Então, a gente está trabalhando junto com eles. A nossa parte é mais para monitorar esse tipo de sistema e o desenvolvimento do sistema, na realidade, a cooperativa junto com a Natura, que está trabalhando mais diretamente. São três produtores associados à cooperativa que estão participando desse grande desafio para a gente criar esse outro modelo de cultivo de DND mais voltado para a agricultura familiar. Bom, aqui é mais um resumo do que eu apresentei para vocês. O tempo está terminando, mas eu só destacaria aqui, aqui a gente já colocou tudo, eu acrescentei a mais aqui o sucesso, vamos dizer assim. Eu atribuo o sucesso de toda essa questão da implantação dos sistemas agroflorestais. Claro, todo aquele problema de necessidade de diversificar a produção, mas eu acho que a organização do grupo eu acho que é um fator importante de como se chegou a esse desenvolvimento. Então, a cooperativa... E...